Aê, só pra deixar avisado, é o DJ Rafinha D.N. que tá no toque Respeita a vida Respeita o DJ Rafinha D.N. Pô a boca, olha o supremo da putaria Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Se brechar vai tomar, filha da puta Trepa a porra da xota, sua puta melhor nem sair da frente Trepa a porra da xota, sua puta melhor nem sair da frente Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Eu piro, tá galo, tá alcaçando sozinho delinquente Nocaute na buceta das putas da Z.N. Eu piro, tá galo, tá alcaçando sozinho delinquente Nocaute na buceta das putas da Z.N. Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Eu piro, tá galo, tá alcaçando sozinho delinquente Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Nocaute na buceta das putas da Z.N. Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Nocaute na buceta das putas da Z.N. Vai tomar nocaute na checa do DJ Rafinha D.N. Eu sou mais sujo.